São propostas fora da caixa, são propostas inovadoras, são propostas disruptivas, são propostas corajosas para um novo modelo de desenvolvimento em Portugal. Não há ninguém que não seja convocado para este desafio de um Portugal mais próspero, um Portugal com a economia, mais forte com empresas que tenham claramente outros signos, outros objetivos. Tem que ter a missão para crescer, tem que ter pragmatismo. Há um sentido de urgência que nós não vemos, mas que eu acho que temos que passar a ver. Nós nos últimos 10 anos saíram 845 mil portugueses para fora. Isso em termos de número de licenciados é que 40% dos nossos licenciados foram para fora. Nós, fundamentalmente, o que queremos nas empresas é esta vida. Queremos saber o dia de amanhã, o que é que contámos para o dia de amanhã. O setor da saúde tem um impacto gigante nos senhores. Gigante. Vale a pena investir. Nós, efetivamente, temos que utilizar a tecnologia e o upskilling para que as pessoas possam fazer mais com menos. A economia é feita pelas empresas, pelos empresários, por gente que faz acontecer todos os dias em cada uma das vossas empresas. A partir de um diagnóstico muito objetivo, muito concreto, quais é que são os caminhos para, em conjunto, construirmos um país bem mais próspero que, efetivamente, aquele que hoje temos. Muito obrigado e obrigado pela vossa presença.